Opa, e aí galera? Beleza? Cara, eu vim contar uma coisa pra vocês muito legal que eu vi hoje. O L'Oreal parou de falar palavrão, cara, que da hora! Acho que o senhor tocou no coração dele e mostrou o que está realmente escrito na Bíblia. Ô, você tá louco? Em que mundo você vive? Como assim? Em que mundo eu vivo, cara? Você tá louco? O que aconteceu? Tá sabendo não? O YouTube mudou as regras, cara. Você não pode mais falar palavrão. Se você falar palavrão ou ficar ofendendo as pessoas, você perde a monetização. Sério, brother? Então é por isso? Caramba, véi. Então o L'Oreal é financeiro o negócio. E aí, galera? Beleza? Bem, desculpa aí a apresentação meio bosta, mas é só pra dar uma brincadinha, brincadeirinha. E realmente, hoje eu vi um vídeo do L'Oreal falando sobre um casal gay que fez inseminação artificial e blá, 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 blá. Lá e vai ter um filho. Já tem um filho, né? O filho já nasceu. Uma reportagem que foi mostrada no Fantástico. E sabe, eu achei interessante e tal. Como sempre, ele tem uma argumentação muito boa. Né? Argumentação. Cheio de falácias, mas fazer o quê? Né? Mas uma coisa me deixou impressionado. Cara, ele não soltou um palavrão, véio. Tá ligado? E não era ele que falava que... Como é que é que ele diz? É... Não falar um palavrão nessa ocasião, sei lá como é que é? Como é que é? Não falar um palavrão é compactuar com o inaceitável. Acho que era isso que ele falava, não sei. Então, mas não sei o que é. Então, agora ele compactua. É só o YouTube mexer no bolso dos caras, véio. Que eles ficam aí tudo. Não que não é bem assim. Eu não vou mais falar palavrão. Eu vou ficar calminho. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou até parar de falar mal do Felipe Neto. Tá ligado? É isso aí, galera. Só pra deixar registrado aqui. L'Oreal, eu percebi, tá, mano? Eu tô ligado, véio. Mais um parabéns aí. Pelo menos você fez um vídeo aí. Você fala palavrão. Que foi muito interessante. E é isso aí, galera. Até a próxima. Fui.